Sejam muito bem-vindos à 18ª aula do curso gratuito de Unity. E como podemos ver, já temos um jogo praticamente completo. Com efeitos sonoros, troca de fases, game over e muito mais. Porém, ainda falta uma única coisa para que ele fique completo. E essa coisa é fazer a sua build. E é justamente por isso que na aula de hoje nós iremos, finalmente, exportar o nosso jogo. Para que possamos jogá-lo fora da Unity, como um jogo mesmo. E para isso, iremos em File e depois em Beauty Settings. Com isso, uma nova aba se abrirá. E nela, nos certificaremos de que todos os nossos leveis estão em ordem crescente na lista Cines in Build. Assim, todas as nossas fases irão para a versão final do nosso jogo. E também vale lembrar que a primeira cena que a Unity carrega é a cena zero. Então, temos de ter certeza de que o nosso primeiro nível tem o índice zero. Tendo tudo isso organizado e configurado, clicaremos em Player Settings. Para ajustarmos mais algumas coisas. A primeira coisa que iremos trocar é na opção Company Name. Onde colocamos o nome da companhia em que fizemos o nosso jogo. Mas como fizemos ele sozinho e não em uma empresa, podemos colocar o nosso nome mesmo. No campo Project Name, deixarei como Jogo do Bloquinho mesmo. Mas você pode escolher o nome que quiser para o seu jogo. Em Version, colocaremos a versão do nosso jogo. E como essa é a primeira versão dele, escreveremos 1.0. Mas sempre que você fizer alguma alteração nele e for exportá-lo novamente, mude esse número para 1.1, 1.2 e por aí vai. Assim, tudo ficará mais organizado e fácil de ser encontrado. Depois, em Default Icon, clicaremos em Select. E escolheremos um Sprite como ícone para o nosso jogo. No caso, eu escolherei esse bloco azul. Mas sinta-se à vontade para escolher o que quiser. Por fim, iremos na aba Resolution and Presentation. Depois, na opção Display Resolution Dialogue. E escolheremos a opção Enabled. Com isso, sempre que formos abrir o nosso jogo, teremos como escolher a resolução e qualidade gráfica dele. Bem legal, diz aí. E agora, com tudo isso configurado, clicaremos em Build para escolher onde que queremos salvar o nosso jogo. Eu irei na pasta que baixamos lá no início do curso e criarei uma nova pasta chamada Builds, para manter tudo organizado. E dentro dela, para manter as coisas mais organizadas ainda, criaremos uma outra pasta chamada Para indicar que essa pasta contém a Build 1.0 desse jogo. Feito isso, clicaremos em Selecionar Pasta e a Unity começará a exportar o nosso jogo. E essa parte pode demorar um pouquinho, dependendo do tamanho do seu jogo e da velocidade do seu computador. E quando a Unity terminar, ela abrirá a pasta que acabamos de escolher para salvar o jogo. E lá, veremos o ícone do nosso jogo, seguido de seu nome. Então, clicaremos duas vezes em cima dele para abri-lo. Com isso, uma nova janela se abrirá. E nela, como vimos agora há pouco, podemos escolher a resolução que queremos jogar, se queremos modo janela ou não, e a qualidade gráfica dele. Escolhido tudo isso, clicaremos no Play para jogarmos pela primeira vez o nosso jogo. Aí sim, tudo carregou certinho e conseguimos passar de fase depois de destruirmos todos os blocos. E agora, para ter certeza de que tudo está funcionando, apertaremos a tecla Esc no teclado. E assim, veremos se o nosso método sair do jogo está funcionando também. E pronto! O jogo fechou! Bem legal, diz aí! E agora, antes de terminar essa aula, eu gostaria de te parabenizar. Não somente por ter chego até o final do curso, mas também por ter desenvolvido o seu próprio jogo. Por ter criado um sistema de troca de fases, um material de física 2D para a bolinha, limitado o movimento do pé da Nutella, criado e modificado prefabs, e muito mais. Ou seja, você encarou e venceu todos os desafios dessa jornada maravilhosa. Fique extremamente feliz com isso e mostre o seu jogo para sua família, amigos e todos que você conhece. E eu também gostaria de recomendar o meu outro curso de desenvolvimento de jogos na Unity, chamado Desenvolva o seu primeiro jogo na Unity 2019. Nele, eu ensino diversas outras coisas, como criar menus utilizando a ferramenta de interface de usuário da Unity, como criar um sistema de pontuação, um sistema de highscore para salvar a sua pontuação, como criar um algoritmo para gerar obstáculos e coletáveis de maneira aleatória e infinita, uma tela de créditos animada e muito mais. Estarei deixando o link do trailer do curso aí para vocês. Espero que você tenha gostado da aula e do curso. E se gostou, peço que deixe um gostei e um comentário dizendo o que achou dela e do curso. E caso conheça alguém que se interessa por desenvolvimento de jogos, compartilhe essa aula com essa pessoa. Tenho certeza que ela gostará. E para não perder as próximas aulas, basta se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima aula, desenvolvedoras e desenvolvedores de jogos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.